Prefeito, qual é a situação, avaliação que o senhor faz da situação na cidade nesse momento? É para que as pessoas não saiam de casa, permaneçam em casa, não levem seus filhos ao colégio, não adianta se deslocar para o centro da cidade, a Praça da Bandeira está completamente alagada, enfim, todos os pontos da cidade completamente alagados, chove muito ainda, portanto, o nosso apelo hoje é no sentido que as pessoas não saiam de casa, permaneçam em casa, até que nós possamos ir ao longo do dia avaliando a situação e mudar essa determinação. Mas nesse momento, o nosso apelo é para que as pessoas se preservem, tomem cuidado, principalmente também pessoas que estão em áreas de risco, áreas de deslizamento, que são conhecidas, o nosso apelo é no sentido que saiam, vão para a casa de parentes, vizinhos que estevem em áreas mais seguras, mas de fato a situação é muito crítica e, portanto, o nosso apelo é no sentido que as pessoas fiquem em casa. O que é que nós já definimos? Amanhã as escolas municipais, elas não vão funcionar e nós estamos solicitando também as escolas particulares que não funcionem amanhã também. Nós vamos manter aqui o plantão 24 horas, o prefeito pessoalmente, vários dos secretários, nós vamos ter aqui informação e boletins permanentes, infelizmente, repito, à noite se apresenta com possibilidade de muita chuva uma vez mais, então nós vamos manter esse plantão permanente e vamos manter as equipes da prefeitura trabalhando. Obrigado. 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 Obrigado.